Balada triste Me faz lembrar alguém Alguém que existe E que outrora foi meu bem Balada triste Melodia do meu drama Este alguém Já não me ama Esqueceu Você também Não há mais nada Foi um sonho que fingou Triste balada Só você me acompanhou Fica comigo Velha amiga E companheira Vou cantar a vida inteira Pra lembrar O que passou É um sonho Que me faz lembrar Que me faz lembrar alguém Alguém que existe E que outrora foi meu bem Balada triste Balada triste Melodia do meu drama Este alguém Já não me ama Esqueceu Esqueceu Você também Não há mais nada Não há mais nada Velha amiga E companheira Vou cantar a vida inteira Vou cantar a vida inteira Aplausos 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 Aplausos